Fala galera, então vamos com mais um unboxing aqui para vocês, aí da China né, tem tempo aí que eu não trazia um unboxing aí da China, do Aliexpress, caso aqui é um headset, fone aí de ouvido aí para o PC, tem micro aí também, microfone, eu não lembro ao certo qual foi a cor, mas acho que foi azul que eu escolhi, então vamos tirar aqui. Olha aí galera, está bem embrulhado hein, olha aí. Olha aqui galera, bem grande, para quem tem orelhinha pequena como eu, sem leão hein, fofinho aqui também, olha aí, ele também tem uns LED, uns LED azul aqui do lado, e aqui no caso o micro, olha aí, e está aqui galera, é o Coiton Wack G2000, Elegram também um fio, olha aí que legal, vem esse adaptador também galera, para, no caso se eu quiser estar escutando no celular, com essa entrada aqui que é a P2, olha aí, um adaptador, com a entrada P2, caso eu queira estar conectando também no celular. Ele tem no caso a entrada aqui USB também, no caso que é para os computadores mais novos, que no caso utiliza a porta USB, olha aí, porta USB aqui dourada, e no caso essas outras entradas aqui, olha aí, essas outras entradas aqui, que no caso são entradas tanto para o microfone, como para os fones, olha aí, dourada também, é para os fones e microfones, e eu posso usar esse adaptador para conectar no celular, olha aí, deve ser legal ir para estar jogando Free Fire hein, conversando aí, conversando aí, porém não sei se vou utilizar o microfone, já utilizo aquele lá condensador que eu comprei para gravar os vídeos, mas vou estar testando ele aí também galera, aqui no caso para estar aumentando aqui o volume, olha aí, esse botão aqui é do microfone, no caso, para, caso eu queira estar desligando o microfone, olha aí, como vocês estão vendo o botão aí, o desenho, para desligar e ligar o microfone, creio que essa rolagem aqui seja para aumentar ou diminuir o volume, olha aí, e é legal também aqui o acabamento, olha aqui, aqui em cima, E como eu mostrei, a parte aqui de dentro, olha aí, fofinha, bem fofinha aqui, estava precisando mesmo, o meu antigo estava bem acabado, porém como eu tenho orelhas pequenas, né, vai ficar bem grandão aqui, microfone aqui também, olha aí, o LED dele, que no caso é aqui, olha aí, o LED é aqui, o LED é azul, quando liga, e é isso aí galera, se vocês gostaram aí, esse unboxing, eu também o adaptadorzinho aqui, para a entrada P2, caso queira conectar também no celular, se inscreva aí no canal, deixe um like, comente, compartilhe, valeu!